Muito bem amigos, quinta-feira e uma quinta que começa agora com ares de decisão porque o Atlântico no final de semana tem um jogo importante contra o Campo Mourão da volta das oitavas. E hoje eu estou aqui com o técnico Tiago Raup. Tiago, primeira partida, uma importante vitória e uma liga nacional que nesse formato não dá para te saber quando chega nos mata-matas sem enfrentar o Campo Mourão. Primeiro jogo e a primeira vitória. Qual que é a importância de vencer o primeiro jogo e também já ter um termômetro de como joga o Campo Mourão nesse ano? É verdade, o primeiro jogo a gente deu um passo importante, sabíamos da dificuldade e da qualidade deles, a gente se conhece muito, se estuda muito hoje em dia, se tem muito recurso para isso. E aí a gente acabou tendo êxito no jogo e indo para lá com uma vantagem sempre muito importante, principalmente no que diz respeito ao emocional. Sabemos que podemos vencê-los novamente e acreditamos que podemos definir nos 40 minutos e sair de lá classificado. A importância da torcida também porque foi uma festa muito bonita. Nós aqui em Erechim, nós também temos o futsal como uma referência. Não só no esporte, como falando em Erechim como um todo, o ginásio do Caldeirão do Galo sempre foi uma referência. E a festa que foi feita aqui no último sábado na Vitória, como que vocês abraçam a comissão técnica e também os atletas para servir talvez como uma motivação para a próxima fase agora? Ah, ter eles aqui é fundamental para nós e talvez, claro que pela qualidade dos atletas também, mas virar o jogo da forma como foi virado, 1x0 para 4x1, passa muito por eles, né? A energia que emana de fora para dentro e o esporte já estava sem graça, sem essa presença e felizmente eles estão de volta e nos empurrando e provaram mais uma vez no sábado que passou aqui o quão importante é eles nos incentivarem do início ao fim. Bom, vamos lá. Projeção. Agora a partida tem uma certa vantagem para o Atlântico que basta empatar que está classificado. Mas em contrapartida o Campo Mourão, se conseguir uma vitória, tem vantagem na prorrogação. Como que vocês encaram isso e o Campo Mourão vai, sem dúvida alguma, em busca de uma vitória? A ideia é ir lá para empatar ou para vencer? A ideia é ir lá para vencer, né? Não tem como no esporte, principalmente como é o futsal, tu pensar em empatar um jogo. É impensável isso. Então a gente vai para vencer sim, sabe que tem condições sim e também sabe que vai ser uma guerra, né? Um clima bem hostil de uma equipe que vai também jogar a sua vida, tudo que tem, eles vão dar nesse jogo com certeza. Mas a gente também vai estar preparado para isso e com certeza vamos sair de lá com a nossa vaga e a classificação para a próxima fase da Liga Nacional. Tiago, a última pergunta. No último jogo, no segundo tempo, evidente por estar atrás do marcador, o time do Campo Mourão utilizou muito o quinto jogador na quadra de ataque. Para o segundo jogo, possivelmente isso vá se repetir. Como que tem sido esse olhar para encarar o goleiro linha adversário? Eu espero que se repita, né? Porque em se repetindo isso significa que estaremos na frente lá novamente. Mas a gente está preparado tanto para defender goleiro linha caso precise ou se a gente precisar atacar também. A gente treina todos os aspectos do jogo, né? Espera que tudo corra bem e que aconteça o final do jogo como aconteceu aqui. Eles com o quinto jogador tentando buscar o placar e a gente muito sólido defensivamente confirma a nossa vaga. Muito bem, Tiago. Boa viagem e bom jogo. Obrigado. Bom jogo para todos nós.